E recebereis poder, 20 de maio, dirigindo o Ministério de Publicações. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Nossas casas publicadoras foram erigidas para realizar um trabalho para o Senhor, para enviar a luz celestial a todas as partes do mundo para trazer preciosas almas ao aprisco. Seja uma instituição missionária para realizar um trabalho para o Mestre na conversão de almas. Trabalhai e vigiai e orai pelas almas como quem deve prestar contas. Este ano, experimentai o remédio que o Senhor prescreveu para o mal. Faça todo homem aquilo que o Senhor requer que ele faça, olhando para Jesus, o qual é o dono de toda a alma. Os obreiros que têm uma parte a desempenhar nesta empresa, devem lembrar-se de que Deus os convida a ser uma convenção de obreiros cristãos, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Que pequenos grupos se reúnam ao anoitecer ou de manhã cedo para estudar a Bíblia por si mesmos. Tenham um período de oração, a fim de que sejam fortalecidos, iluminados e santificados pelo Espírito Santo. Este é o trabalho que Cristo quer que seja efetuado no coração de todo aquele que está engajado em qualquer departamento da obra de publicações. Se fizerdes isso, vos advirá a grande bênção daquele que dedicou toda a sua vida ao serviço, daquele que vos remiu com sua própria vida. Deveis ter o poder do Espírito Santo, do contrário, não podereis ser vencedores. Que testemunhos haveis de dar da amorosa convivência que mantivestes com vossos co-obreiros nesses preciosos períodos buscando a presença de Deus? Conte cada um a sua experiência em palavras simples. Isto trará mais conforto e alegria para a alma do que o som de todos os agradáveis instrumentos musicais que possa ser produzido no tabernáculo. Permitir que Cristo entre em vosso coração. A obra de todo crente é arrojada. É uma peleja diária. Cristo está dizendo aos gerentes e obreiros da instituição Vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 10 Pensai sobre isso, falai a esse respeito, ponde-o em prática. O céu está apenas a curta distância. Abri a porta em direção ao céu e fechai a porta em direção à terra. Deus está chamando os obreiros em cada departamento da instituição. Ouvireis sua voz e abrireis a porta do coração para Jesus? Amareis aquele que deu a vida por vós? Amareis! 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 Amém.